Boing Boing Eu sou um canguru que gosta de comer Frutas e vegetais dão-me força para crescer Quando era bebê era tão, tão pequenino Que a minha mãe me guardava num bolso de cozinha Vamos lá imitar-nos cangurus! É saltar para cima e para baixo Isso mesmo, faz também! Vá lá para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo Boing 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 Eu sou um canguru da cauda posso-me sentar As patas mais compridas dão-me força para saltar Esta ação que eu prefiro é o terror do verão Agora tu já sabes que eu sou um brincalhão